Lindas e meus lindos, vamos aprender mais outro pontinho lindo hoje. Já coloquei um vídeo e agora vamos para outro. Vamos aprender um pontinho bem facinho para vocês. E vamos bordar com essa tesourinha, com esta linha aqui para vocês verem, esse verde, essa agulha número 20, esse bastidorzinho aqui, olha, número 15, esse tecido de algodãozinho cru. E vamos lá, muito amor do coração para bordar para vocês, vamos lá. Vamos enfiar a linha aqui, em cima desse risco. E vamos formar uma folhinha. Vamos formar uma folhinha. Uma folhinha em forma de leque. Vem aqui e vem para cá. Arrudei a linha assim, por trás da agulha. Assim que você der esse primeiro passo, parece até que você está fazendo um ponto corrente, mas não é. Aí você vem novamente para cá, para o pezinho do ponto e sai vizinho a ele. Aí puxa novamente. Puxa bem puxadinho e segura a linha na frente. Vem novamente para o pezinho dele. Arrudei a linha na agulha. E novamente segura a linha. Vem novamente no pezinho dele. Puxa a linha aqui, para não enniar. E dá uma puxadinha assim para cima, para ele ficar bem durinho. Desce novamente. Está vendo? Então, ao mesmo tempo, você colocou de uma só, de uma, duas, três, quatro, cinco, cinco vezes o mesmo ponto. E agora vamos botar outro para formar mais os seis. Novamente, viu? Veja mesmo. É só enfiei a agulha e arrudei assim o ponto. Terminou aqui, terminou. Você vai colocar a linha aqui. E aqui você vai marcar uma distânciazinha aqui. E você vai começar novamente tudo de novo. Primeiro ponto. Você vem para cá. Começou agora. Segura a linha cá para não escapulir. Se você soltar, o ponto vem para frente e desmancha. Segura a linha. Arrudei assim ela. Vem novamente na mesma altura, bem juntinho. Então, aí, só fazendo ponto e segurando lá. Segura lá. Vem novamente. Segura lá. Vem novamente aqui. E segura lá. Vem novamente. A linha já está por trás da agulha. E você segura lá. E aqui, novamente, bem juntinho. Terminou os três? Terminou. Agora, vem, bota para dentro. Para segurar a linha. E aqui, você mede uma distancinha assim. Novamente. O mesmo procedimento. Primeiro, começa como que fosse uma margarida ou uma corrente. Aí, vem aqui, ó. E segurando lá a linha. O segredo é esse. Se você não segurar a linha lá, ela volta, ela desmancha. Coloca lá. Às vezes, você está com vontade de bordar uma pétala diferente. Ou uma rosinha diferente. Aí, você só é vir aqui, ó. E fazer. Esse pontinho aqui, ele é ótimo para fazer. Deixa eu enfiar essa linha aqui. Que ela está querendo se amostrar agora. Então, eu vou enfiar ela aqui agora. Ok? Aí, aqui, mais uma vez. Veja que eu estou botando bem juntinho. E aí, ó. Só puxar. Quando terminou, coloca aqui no pezinho. E aqui, a mesma distancinha, você vem para formar outra e finalizar. Tá vendo? Olha. Veja. Veja novamente que eu já estou segurando a linha. Nem precisa estar rodeando a linha. No que eu seguro, já facilita. Tá vendo? Quero mandar beijo para as pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, Manaus, Morrinhos. Natal, João Pessoa, Campina Grande. Para todo o Pernambuco. As pessoas que mandaram dizer o nome do lugar, estou mandando beijos. E quem não mandou, deixa lá. Bota o like lá para mim. Bota o comentário. Bota o seu endereço. Que eu mando beijo. Tá aqui. Se gostar, dê o seu likezinho. Vou só agora, olha. Tá vendo? Aqui você forma uma barrinha. Você forma o que você quiser com esse pontinho. Ele é um pontinho, ele chama-se meio ponto. Ele é um ponto muito fácil de fazer. E existe ele até em crochê. Esse ponto aqui. Só que em bordado, o nome dele é meio ponto. Então, vocês podem bordar o que vocês quiserem. Fica na paz de Deus. E um beijo para todos aí. Tchau, tchau.